Abertura Eu sou o que eu preciso mais uma vez A boa e paz é que passou Se mexe em mim A porta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz A porta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te hará É feliz Isso aí fora O peixe caiu O peixe caiu Eu sou o Gianni Eita pô Olha a cara da mulher lá atrás olhando Olha a cara da mulher lá atrás olhando Eita. Olha a linda assim Olha a linda bonita Essa bossa Rá, rá, rá Por isso eu te peço, só mais uma chance, vem ficar pra sempre, aqui pra dormir, eu não vou chegar, eu não vou mentir, mas o aquecinho não dá pra fingir, por isso eu te peço, só mais uma chance, vem ficar pra sempre, quem tá curtindo a festa, eu sinto a vida, esse casal e você, somos a prova viva, ou mesmo que o fim, me passa na cabeça, até que não é o dia, esse dia chega, eu me ajudo a um telófia, te chamo de amor, na boca que fala, que acabou, eu nasço pra sempre, infelizmente não vim, apesar de não te promover, com o meu sofrimento, Desculpe, isso aí é a sua vida Apesar de não valer o ar Eu tô perdendo Desculpe, não me amei o valor Nosso amor Só que estou saudade, solidão E tristeza no meu coração Sempre um dia mais já quer perder E vai ser tarde demais Desculpe, não me amei o que eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Quem fica com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Pega! 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 o 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